Os santos agora cantando Com o prazer que estamos cá Quatro braços abraçando Os irmãos do Canadá Pai, Filho e Espírito Santo É a graça que Deus nos dá E Deus me ajuda Quando eu canto Ao povo do Canadá Aos meus irmãos da minha estreia Que ficasteis para a cantoria Que a nossa vela Maria Vieira Esteis na nossa companhia Aos senhoras e senhores Que eu vejo à minha frente Das novidas dos Açores Da Madeira ao continente Belo povo que aqui vejo Para aqueles que a cantoria Que a família comanda Aceitai uma braço e beijo Que a nossa América vos manda Eu ando por tanta banda Como qualquer dos visitantes A Califórnia também manda Um abraço e beijo Oh, bela comunidade, como uma alma tão festeira, hoje quero vós matais uma saudade da nossa ilha distante. E nasceu noutra nação Ser português há de realidade e eu amo todos que são filhos da pátria portuguesa. Somos de uma terra de maravilha Que se chama Terceira Bela Mas para darmos valor à nossa ilha Tivemos que sair e nos gerar Pais, irmãos, filhos e filhas Que nesta hora, com gratidão Nós saímos das nossas ilhas Para ajudar os que lá estão Ajudamos que lá estão De uma forma de carinho da vida Assim mantendo a tradição Da nossa ilha distante Da nossa ilha distante Filhos da mesma bandeira Um pentão de maravilhas Um pentão de maravilhas Um pentão de maravilhas Eu sou filho da tristeira Mas eu amo-a São três ilhas A grande pensamento que tu tens Concordo contigo também Mas não amo as minhas irmãs Como amo-a Minha mãe Oh, Victor Deves pensar E unir As tuas mãos Deus disse que Temos que amar Todos os que são nossos irmãos Que temos de amar Mas já voa Minha bandeira Aquela terra Que é só minha Que é só minha Porque aquela Nossa Minha tristeira Já foi tudo Igual sozinha Tu amas a nossa Nossa terceira Nasceu-te do valor Não te esqueças Não te esqueças Que a Nossa bandeira Tem novilhas Que nos assouro Na bandeira A gente aposta A gente aposta Este Vitor Já a conheci Mas Mas não há Mas não há ninguém Que no mundo não gosta Do lugar Onde eu nasci Essa bandeira É só minha De vasquinha Que tem um sentido profundo Que é das bandeiras mais finhas Que hoje flutam Que hoje flutam No mundo Tenho Tenho branco Tenho Tenho Açú Tenho Tenho Novas Estrelas Naquela Bandeira Mas posso Correr Do Norte Ao Sul Vou sempre Gostar Mais Da Estre Gostar 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 Te Ouvi Assim Eu Ouvir E Não estou Na Brincadeira E Até posso Ficar Lui Só Conheces A Mas não te quero ver sangrar Neste momento, nesta hora Sabes que é só que estou a cantar É só da boca pra vó E se tu ficar zangado Vais seguir o meu caminho Que eu ponho aquele santado E fico a cantar sorrindo Não fico naquele lugarinho Manuel e estás entusiasmado Pois antes é cantar sozinho Tudo mal acompanhado Eu estou aqui ao teu lado E vou-te dizer ao seguir Tu estás de banho acompanhado E eu estou aqui pra te ouvir Manuel és tão divertido Para mim és dos grandes cantadores Mas se eu já for bem recebido Nas novilhas dos açores Então pensa ser mais fino E usa mais maravilhas E vi perdão-me um bocadinho Porque tens as outras ilhas A tomar-se outras ilhas vou cantar Deixando a ilha minha Mas tenho a tendência de puxar Abraza a minha sardinha E eu sei que cantar E eu sei que cantar Mas olha para o Manuel Em Santa Maria Ele dá um beijo Um abraço em São Miel Santa Maria Ilha Bela Ilha do Sol Ilha de Luz Basta ter os nome daquela Que foi a mãe de Jesus Sou Miguel Uma Grinalda Mãe filha da perela na natureza Onde vai ao deus fralda A bandeira portuense Só Miguel já deu alegria Que tem povos tão corteses É a ilha da Rua Maria Aonde já lavo duas vezes E eu assim não desisto Nem quero ver ouvir Se cantares assim Santo Cristo Não te deixas ir pegar ao frio Só Miguel dá felicidades Filha de mãe portuguesa Aonde tem sete cidades São joias da natureza Vai mexendo no meu alfojo Mas com sentidos reais Vamos a ver testemunha É a ilha do nosso bom peixe E de um Bruno ontem Já há o que faz Lastes no queijo E o caro irmás alai O que eu ouvi e vejo Gostas das outras também E o nosso feial Omnipotente Eu tenho orgulho Com certeza Porto é o primeiro presidente A república portuguesa A república portuguesa E o Manuel de Arriaga Que fez imenso papel E depois de outubro E depois de outubro Da ilha de São Miguel Falei ao que tu és pressal E que não sirva de emenda E até infelizmente tem um cunhado Se quiseres ele estará bem Desde o norte até o sul Daqui a pouco faz-te saber O Falei à Ilha Azul Não vim comprar nem vender Tanto do norte ao sul Tão bonitinha, tão bem Porque a suor tem-se azul Enche-lhe a comunhão E a ilha tão graciosa Casinhas brancas tão brilhadas Era-se um lutão de rosa Que Deus deixou cair no mar Preciosa, tão branca e fina Com tão puro coração Só pareces uma menina Vestida para a comunhão E eu para o lado não fico Já passamos pelo feial Vamos ao ano Tenha do Pico A mais alta de Portugal Fico alto, pobre e potente Como um masto e uma bandeira É que serve um fim E em água ardente Para as cadelas tanto cheias Eu não tenho essa Por portesia Talvez dissentos Por brincadeira Eu nunca ouvi Nem sabia Que havia cadelas na terceira Porque a terceira é Portugal E sei que aqui eu não mando Tenha a cadela que é igual À cadela daquele Fernando E a cadela Não fica atrás Só esses Os pestares meus Vem um dia De São Brás E parou a São Mateus E em seguindo Dos Açores Naquelas nove Maravilhas Nosso barco Chegou às nuvens Nosso barco Chegou às nuvens Nosso barco Chegou às nuvens Aos jardim das nossas ilhas Nasceu-te do louvor Esse beijo Esse beijo da natureza Lá é que nasceram as flores Lá é que nascerão as flores Para a bandeira portuguesa As flores As flores para nós As flores para nós É oferta Dos presentes mais concebidos Dos presentes mais concebidos É a ilha que é mais bela Dos nossos estados unidos Dos nossos estados unidos A parte mais ocidental A parte mais ocidental da Europa É a ilha das padrões E o povo mais pequenino Mas que graça que ele tem Só aparece o Deus menino Nos braços da Senhora de Blanc E o povo que nos ouviu Tem carinho, amor e fé Foi o corvo que fugiu Um dia da arca de vermelho Mais que belo passeio Fomos lá Perante as estrelas Cheias de luz Para agora o nosso barco chegar Cada ilha tem um mar fundo Nada disso se destrói Ai, canta-me No teu segundo Lembra-te que Portugal Outra hora foi O maior império do mundo Portugal com patriotismo Foi uma terra de glória Com marinheiros Com civismo É Cristo verão A nossa história Uma história Com angra do heroísmo E uma praia Com vitória Com angra do heroísmo E uma praia Com vitória E uma praia Na escola de navegadores Na escola de navegadores Na escola de navegadores Na escola de nacional e na terra Senhores e meus senhores, quero que na nossa mente fique a glória dos Açores. E até no Brasil fizermos cama, lá sepultamos nossa bandeira, mas a nossa ilha tem mais fama. É-lhe uma história verdadeira, que até o palo da gama está sepultado na testeira. E foi nas grandes cruzadas, com um sentimento ideal. Três figuras elevadas, Gama, Buca e Cabral, deram com suas espadas um império a Portugal. Eram a sua bandeira, sua alma e seus valores. E uma forma de lisonjeira, foram grandes conquistadores. Viva, viva, eu atesterei, irei às galvinhas dos Açores. Viva, viva, Urianda Pereira, grande na nossa nação. Que à sombra de uma bandeira Como vê um batalha Viva-me a Maria Vieira Da vida de São Sebastião Viva-me a Maria Vieira Viva-me a Maria Vieira Viva-me a Maria Vieira Viva-me a Maria Vieira Tuas cantigas são encantos Sem ter um sentimento vá Viva-me a Maria Vieira Viva-me a Maria Vieira Então eu vou dar mais um passo Com toda sinceridade As cantigas que eu faço Apenas digo a verdade Um Santos ao Santos Dá um abraço Como prova de amizade Tu não merece castigos Cantar contigo foi uma sorte Tuas quadras nunca tem espiros És um cantador sempre forte E a gente serão amigos Até a hora da morte Tu cantaste-nos de uma maneira Que ao teu lado eu não derramo Foi só uma brincadeira Foi só uma brincadeira E a minha vida só te chama Que se tu amas Se tu amas Tanto feia Não te esqueças De eu Tão calhar Tão calhar Tchau